Começamos esse vídeo com as principais informações do dia de hoje. Chega uma notícia relacionada a um dos principais atores da televisão brasileira, o ator José Maier, conhecido por seu trabalho em diversas novelas na Globo. Vamos fornecer informações complicadas sobre o estado de saúde de José Maier e uma revelação chocante envolvendo o ator e a Globo, algo que ninguém esperava neste momento. Notícia muito triste pessoal, grande perda confirmada, um grande nome morre e choca a todos. Deixe uma nota de 0 a 10 pelo trabalho de José Maier abaixo nos comentários. Fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhuma informação importante, se inscreva no canal se não é inscrito, e nos acompanhe diariamente né para fazer parte dessa família incrível, obrigada pela participação. E pessoal, a Amazon preparou um link especial para quem é inscrito aqui do canal, nesse link você pode adquirir coisas na Amazon com super descontos, aproveite e acesse já, o envio deles é super rápido, deixarei o link abaixo na descrição. José Maier, um dos galãs mais conhecidos da televisão brasileira, fez parte de muitos trabalhos e novelas ao longo de sua carreira. Atualmente, ele pode ser visto na reprise da novela Mulheres Apaixonadas, ano vale a pena ver de novo. Agora, vamos abordar as duas notícias, uma relacionada à saúde e outra envolvendo a Globo. Primeiro, a notícia chocante envolvendo a Globo, José Maier acusou a emissora de não pagar os artistas de maneira correta pelas exibições de suas novelas. Ele manifestou sua insatisfação com a chegada da novela Pátria Minha no Globo Play, afirmando que as redes televisivas no Brasil não cumprem as normas internacionais de direito de imagem. Ele chamou essa situação de chocante e destacou que outros artistas também são afetados. Em relação à sua saúde, José Maier recentemente revelou que sofre de uma doença chamada granulomatose com poliangite, uma doença autoimune. Ele compartilhou que precisará de internações frequentes para lidar com essa condição, esclarecendo que essa doença tornará as hospitalizações uma parte corriqueira de sua vida. Desejamos a José Maier força e saúde em sua jornada de tratamento e recuperação. E agora pessoal, grande perda confirmada aqui para vocês membros do canal. Chega triste notícia do falecimento da querida atriz Larissa Garcia. Larissa Garcia tinha 35 anos, enfrentava um câncer e faleceu nesta terça-feira, 10. As artes dramáticas brasileiras estão de luto com o falecimento de uma talentosa e querida atriz. Nesta terça-feira, 10, morreu Larissa Garcia, que atuava como diretora de teatro e atriz e era bastante conhecida pelo público mineiro. Larissa Garcia tinha apenas 35 anos e vinha enfrentando uma árdua batalha contra o câncer. O falecimento foi confirmado nesta terça, na cidade de Poços de Caldas, região sul do estado de Minas Gerais. A morte de Larissa entristece familiares, amigos e seguidores e ela tem recebido homenagens nas redes sociais. Morre Larissa Garcia. De acordo com informações da Administração Municipal de Poços de Caldas, Larissa Garcia foi uma das figuras fundadoras da renomada companhia de teatro Concius Dementia, que celebrou uma década de atuação em 2023, demonstrando seu compromisso com as artes cênicas. Larissa também brilhou em inúmeros espetáculos desempenhando variadas funções técnicas e artísticas. Desde 2015, ela desempenhou papéis como atriz e cantora no prestigioso e belíssimo espetáculo Um Boy Bem Mais Brasileiro, produzido pelo Grupo Rasgaceiro. Meus sentimentos a todos os amigos e familiares da vítima, que Deus possa confortar o coração de todos. Pessoal não se esqueça, a Amazon preparou um link especial para quem é inscrito aqui do canal, nesse link você pode adquirir coisas na Amazon com super descontos, aproveite e acesse já, o envio deles é super rápido, deixarei o link abaixo na descrição. Acompanhe as notícias anteriores, não se esqueça, eu te vejo na próxima tchau tchau.